Tá ok, então vamos seguir aqui a letra BF, tá? Anemia severa causa acidose lática, tipo A. Guillain-Barré, acidose respiratória, Guillain-Barré, tá? Sepse por bactéria gram-negativa, alcalose, pelo menos isso aqui a gente tem que estar sabendo, alcalose respiratória. Bem-indestinal de bicarbonato, acidose hiperclorêmica. E o 5, o ácido ou a molécula, o íon, o ácido ou a molécula, o íon que aceita um par de elétrons, é o conceito de Guillain-Barré. Falou em elétrons, Guillain-Barré. Ah tá, como é que o professor falou em que o senhor falou? Em elétrons. Eu acho que o único conceito que fala de elétrons é o Guillain, entendeu? É, o outro aí fala em doar prótons. Doação de prótons, o outro fala em elétrons. E estão falando da mesma coisa, de maneira diferente. Bora fazer a questão 20 na mesma página. Tá. Essa aqui dá pra fazer. Dá três minutinhos. Com relação aos marcadores da lesão do miocárdio, de risco coroniano é correto. Eu vou marcar aqui esse correto, pra gente sempre estar concentrando aqui nisso, entendeu? Pra não, na hora da questão, não confundir. Então, a gente acostuma sempre marcar, é correto. CKMB é específica do miocárdio? Não, isso é falso. É, agora, professor, fiquei em dúvida nessa e na C. Não é específico do miocárdio? Não, não é específico. Por que, professor? Porque... É assim, ela fala assim, que a maior fração, a maior fração tá no miocárdio. Mas, pelo incrível que eu pareço, ela não é específica. É, porque ela aparece no cérebro, no músculo... É, a maior fração dela tá no miocárdio. Ah, tá. Mas ela não é específica. Não é específica. É. É estranho, porque ela ainda diz exatamente onde ela tá, sabe? Eu queria até pesquisar isso, mas eu não achei. Não é tão específica assim. Tem situações, você lembra? Até o Endo tava falando nisso. Tem situações que ela aumenta, assim. De maneira inexplicável. Tá ok? Tá. A nidrase carbônica, letra B. Então, essa aqui já é falsa, tá? Lembra que a gente quer a correta. A nidrase carbônica 3 é uma enzima presente no músculo cardíaco. Mas não no músculo esquelético. É o seguinte, eu fiz um resuminho sobre a nidrase carbônica. Com esse resuminho a gente vai matar qualquer questão. Mas isso aqui também é falsa, tá? Uhum. Aqui, tu bem aqui, olha. Tu puxa aqui. Bem aqui, Hertha. Puxa aqui. A hidrase carbônica é uma enzima que não está presente no músculo cardíaco, tá? Tá. Eu pensei nisso. Vê se não se eu tinha falado dela. Não, eu não falei na aula, não. Não falei. Pois é. Pois é. Porque essa daqui... Mas isso é... Eu ia falar. Isso aqui é aquilo que eu falei. Ela não é o principal. Ninguém dose isso aqui na prática, assim, entendeu? Ninguém usa isso. Só que ela está lá no capítulo do livro. Aí o cara vai lá e pega. Entendido? Entendi. Por isso que é importante a gente dar uma lida nesse capítulo lá no ENGIE. Veja que isso aqui é prova da marinha, né? Então, tem um tempo. Pode ir lá e pegar. Letra C. O marcador cardíaco mais importante é a troponina cardíaca, a qual deriva somente do músculo cardíaco. Verdadeira. Foi. Eu pensei nisso. Só que eu não marquei porque está dizendo assim, a qual deriva somente do músculo. Pior que é. Ela é específica do músculo cardíaco. Bora ver as outras. A mioglobina... Letra D. A mioglobina é o marcador que aparece na circulação mais lentamente que a troponina. Falso, tá, gente? Tira esse lentamente aqui. Coloca aqui mais rápido. Ela é mais rápido que a troponina, tá? É, mas ela é mais rápida, né? Mais rápido. Só que ela é inespecífica. Inespecífica. É o que é isso mesmo. Então, ela aqui, ela aumenta de duas a três horas. Ela já começa a aumentar. Ela é a mais rápida de todas. Só que ela não é específica ainda, entendeu? Esse que é o problema dela. Bora aqui para a proteína C reativa. A proteína C reativa, em condição aumentada, é de 100 a mil vezes no infarto agudo do miocárdio. Isso aqui também é falsa, tá, gente? Esse é aumentado? Ela aumenta, mas ela não aumenta tudo isso. Aí eu fui lá no trecho. É, de 100 a mil vezes. Esse 100 a mil vezes são as doenças inflamatórias e infecciosas. Aí tu puxa uma seta e coloca aqui. Doenças infecciosas. Infecciosas e inflamatórias. Ela aumenta no infarto agudo do miocárdio, mas não é nessa proporção aqui. Então, assim, todas essas frases aqui, eles tiram de lado o capítulo. Ele não cita aqui o capítulo, mas eu li lá, eu vi tudo isso lá. Aí eu consegui sempre dar uma lida lá, nessa parte. Eu mandei para vocês, né? Aí lá também dá para te dar uma lida, tudo. Mas, por exemplo, esse texto aqui é aumentado 100 a mil vezes e eles tiram exatamente de lá. Ok? Aí eu vou dar uma olhada aqui. Eu fiz um resuminho aí para você anotar da nitrase carbônica, que também é um marcador de infarto. Então, olha só. A nitrase carbônica é uma enzima presente no músculo esquelético, mas não no músculo cardíaco. Você entendeu? Então, ela não está presente no músculo cardíaco. Entendi. Por essa razão, ela pode servir como um marcador cardíaco negativo. Você entendeu? Entendi. Então, ela é conhecida como marcador cardíaco negativo. Negativo. Ela é liberada do músculo lesado, em uma relação relativamente fixa com a hemoglobina. Então, por exemplo, mioglobina, por exemplo, se ela está alta. A mioglobina está alta também, por exemplo, dosando ela junto com a mioglobina. Aí não é cardíaco isso, entendeu? Se tiver alta, se tiver alta, a mioglobina e mais a nitrase não é cardíaco. Não é cardíaco. É músculo esquelético. É, porque ela é do músculo esquelético, não é? É, porque ela é do músculo esquelético. Então, ela é mais ou menos usada para isso. Para dizer de onde a mioglobina é. Aí vamos botar uma outra situação. Por exemplo, você dosa ela. Aí ela dá normal aqui, ó. Normal. É a mioglobina da alta. Aí tu diz. Aqui é cardíaco. Entendeu? É cardíaco. Aham. Entendi. Entendeu? Se ela dá normal. Se ela não altera. Só a mioglobina altera. Então, pô, essa mioglobina vem lá do coração. Então, por isso a nitrase carbônica é considerada um marcador cardíaco negativo. Anota, anota isso aí, querido. Porque isso aí não tinha, né? Eu não botei isso aqui na aula. Na nossa aula. Mas aparece lá no capítulo. E, professor, mas o que significa marcador cardíaco negativo? É que se for um infarto cardíaco, ele vai dar negativo. Ah, tá. Por isso que ele chama negativo. Por exemplo, o cara infartou. Se for só no coração, aí não vai alterar. Então, aí é tipo assim, um marcador negativo. Por exemplo, não é no coração. É uma outra lesão qualquer muscular. Ele vai alterar. Por esse motivo, a mioglobina é o indicador mais específico de lesão miocárdia em quando a sua relação com a nitrase carbônica também está elevada. Então, nesse sentido que eles usam. Então, como é isso? Porque a nitrase carbônica é uma enzima presente no músculo esquelético. Mas não no músculo cardíaco. Notou aí direitinho? Notei. Porque tem outra questão. Vai lá na frente. Que a gente vai fazer daqui a pouco. Bora ver se na outra consegue acertar. Bora fazer a questão 24 agora? Deixa eu ver aqui a página. Na página 11. Vou dar três minutinhos aqui. Então, aqui não é bem infarto da miocárdia. Apesar de que ele fala vários marcadores de infarto. Ele está falando de outra situação aqui. Musculatura esquelética. É, que é a ráptomiólise. Que é uma síndrome que afeta a musculatura esquelética, do antiespectro, sintomas clínicos e achados laboratoriais. Normalmente, no exercício, estando antes, ele explica bem o que é, né? Desenvolve rápido miocárdia. Isso. O atleta pode apresentar destruição aguda de fibras da musculatura esquelética, sendo o treino militar uma das situações mais conhecidas deste domínio. Aí, de acordo com o Henrique, sobre a ráptomiólise, é incorreto. Eu coloquei aqui em caixa alta, mas eu acho que lá... Ah, não. Está em caixa alta mesmo, né? Mas ele sempre marca lá, está incorreto. Então, bora para trás da questão errada. Primeiro, a concentração célica de aptoglobina aumenta em resposta ao estresse, infecções, inflamação aguda ou necrose tessidual. Possivelmente, em decorrência da estimulação da sua síntese. A quantificação desta proteína também é útil para a ciência que apresenta uma taxa lenta, porém constante de quebra de hematos. Uma que é causada por traumas associadas ao exercício. Aqui, a gente está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a ráptomiólise, que é isso que a gente estudou algumas semanas atrás, nas proteínas plasmáticas específicas. Não sei se você lembra que a gente estudou a aptoglobina, que é uma proteína que transporta a hemoglobina. Isso, por isso que eu estou lhe falando que tem a ver com a coagulação, que o senhor falou que tem a ver com a hemoglobina. A aptoglobina, ela transporta a hemoglobina. Então, não tem nada a ver. Mas, assim, essa primeira questão aqui, ela está toda correta. Não tem nada de errado nela. Se você ler a aptoglobina, o principal uso dela, e você pode puxar aí uma seta, aí anota aí, por favor, é monitorar a hemólise. Tá? É para isso que é o maior... Ela realmente aumenta o estresse, nas infelições, na inflamação, na necrose. Mas o principal uso dela... estados hemolíticos, tá? É para isso que ela é utilizada. A gente tem que lembrar lá nas proteínas específicas. Foi lá que a gente viu isso. Isso, foi lá. Por isso que eu me lembro. É. Então, tu vê que aqui ele mistura tudo, né? Isso. Aqui ele misturou tudo. Eu coloquei essa como certa. Eu coloquei como errada a B. Mas não tenho certeza não. Na hemólise, só para a gente completar aqui, a aptoglobina, ela fica baixa. Ela diminui. Embora a letra B. Então, a letra A está correta, mas a gente quer a errada, né? Isso. A letra B. A mioglobina não se liga à aptoglobina. Portanto, a liberação de grande quantidade de mioglobina durante a rabo de miolise não acarreta a diminuição dos índices cérebros da aptoglobina. Isso que é verdadeiro, tá? Como eu falei, a aptoglobina, ela transporta a hemoglobina. Entendeu? Então, isso aqui não tem a ver com a rabo de miolise. Ela não altera. Quando ela transporta a hemoglobina? Ela transporta a hemoglobina. Ah, tá. Tá dizendo aqui a mioglobina. Não se liga. Tá correto. Tá correto. Quem se liga é a hemoglobina. Letra C. A rabo de miolise, o sono do paciente é límpido e apresenta níveis acentuadamente altos de creatinoquinase, aldolase e níveis normais de aptoglobina. Nossa. Verdadeira também. Verdadeira, é. Coloquei como verdadeira. Eu achei aqui uma coisa que chamou minha atenção nessa foi ele pegar essa aldolase aqui. A gente pôr com o V, assim. Ah, tá gostando disso. Mas a aldolase, se quiseres anotar aí, Eca. Aldolase? Ela é encontrada no músculo. Pois é. Tem a ver com... Tem a ver com o negócio... Meu Deus do céu, eu anotei. É aldolase. É... É insuficiência, alguma coisa do fígado. Ah, não. Mas anota aí que ela é marcador de lesão do músculo. Pode anotar aqui. Tá ok? Uhum. Aí vem aqui a letra D. Lactato desidrogenase. Um presente no soro também está associado à hemólise. Enquanto que a lactato desidrogenase 4 e a cretinina quinase não são liberadas na rádio de biose. Essa aqui é a falsa, tá? É a D, é? É a D. Vou falar pra ti o que está falso. A lactato desidrogenase 1... O que eu interpretei como falsa aqui nessa questão? Ela não está no soro. Ela... Eu poderia considerar isso falso. Ela está na hemácia, tá? Ela está dentro da célula. Está ok? Uhum. E outra coisa, eu não... Criatino quinase, tá? Criatino quinase é liberada, tá? Criatino quinase. E a lactato desidrogenase 4 também é liberada. Então, pra mim... O que está errado é que ele falar que a lactato desidrogenase é a isoforma 1, que ela está presente no soro. Ela não está no soro. Ela está no... Se tu quiser anotar, até anota aí. A lactato desidrogenase 1, ela está no coração e nas hemácias. Tá ok? Uhum. Entendeu por que ela é falsa? Porque ela está no coração. Coração. E... Nas hemácias. Nas hemácias. Em grande concentração, tá? Por isso que essa aqui é falsa. Então, a resposta aqui é a letra D. Letra E. Rábido de miólise e a mioglobina é liberada rapidamente. Ela está no sangue, ela está nas hemácias, né? Está nas hemácias. Uma coisa bem diferente. Na Rábido de miólise... Bora ler a letra E aqui. Rábido de miólise e a mioglobina é liberada rapidamente, eliminada no sangue e excretada na urina, sob forma de pigmento castanho avermelhado. Da mioglobina é livre, é um monômero com peso molecular igual a 17.000 doutros e errada rapidamente excretada. Isso aqui também é verdadeiro. Então, a falsa é a letra D. Questão bem difícil essa. Poxa. Ficou indecisa entre qual? Tu marcou o quê? Eu marquei B. Marquei B de bola. Tá, não. Tá, ok. Tem que dar uma lida lá nessa parte de... Aqui ele pega dois assuntos. Proteínas, plasmas específicas. Ele pega a apitoglobina e depois ele fala dos marcadores de lesão mesmo. Cretinoquinase, lactato decidrogenase. E junta aqui dois assuntos. Bora agora para a questão 28. Questão 28, deixa eu ver a página aqui. Página 12. Eu vou dar dois minutinhos, porque essa aqui não é muito grande, tá? Certo. Marinha, né? 2016. Segundo R. Então, tu vê aí a importância do livro, né? Quais são as causas de alcalose respiratória? Alcalose respiratória. Ah, bactéria grã negativa, olha. Não é? Aham. Matar-te bem, matar-te bem. Sepsis. Marquei logo. É. Então, letra A, muito bem. Deixa eu marcar aqui. Isso aqui, mas essas questões aqui, elas deixam uma lição para a gente. Em termos de gasometria, entendeu? Que é você entender em que doenças acontece aquela alteração. Você entendeu? Você tem que entender isso. Você tem que saber isso, que eles perguntam isso também. É verdade. Então, por exemplo, hipóxia, lesão de senhora, reposentral e sepsis por bactérias grã negativas causam alcalose respiratória. A gente acabou de ver na outra questão, né? Que veio, aí repete, cara. Sempre cai a mesma coisa, né? É. Repete a questão engraçada. Repete. Depois de um ano, dois anos, volta a questão. De outra maneira, o mesmo tema, né? Não é a mesma questão, mas é o mesmo tema. Entendeu? Então, por exemplo, gasometria, sim, tem questão de gasometria. Anota aí. Anota aí. Pode completar aqui. Eu marquei aqui a letra B. É acidose respiratória. Acidose. É, acidose respiratória. Isso aí, eu acho que eu até botei aqui umas tabelas que tem lá no livro. Que aí mostra o que causa, a doença causa, que tipo de distúrbio. Então, por exemplo, doenças pulmonares, deformação torácica, botulismo, causa acidose respiratória. Tá. Guilherme Barret, que a gente viu agora também. Obstrução das vias aéreas, asma aguda, também acidose respiratória. Acidose também. A gente lembra que a gente viu agora, Guilherme Barret? Aham, a gente acabou de ver. Acidose respiratória. Vai identificando, né? Aí, intoxicação por barbitúricos, derrames, hipotiroidismo, também acidose respiratória. Acidose. Quer dizer, tudo isso aqui é acidose respiratória. Tem que fazer uma tabelinha com isso aqui, tá? É, com quem causa o que e tal. Eu vou fazer, porque pelo que eu tô vendo isso cai. Aí, olha só, aqui no alcoolismo, diabetes e leucemia já causa acidose metabólica, tá? Às vezes a pessoa bebe, 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 passa mal, desmaia. Quando chega lá, ela tá em acidose. Aí, essa acidose, nesse alcoolismo algúdo, é chamada acidose metabólica. Aí, dentro da acidose metabólica, tem vários subtipos. Aí, a acidose lática. Você lembra que a gente estudou na semana passada? Uhum. Então, aqui, o alcoolismo, a diabetes, a leucemia, a cálcio, a acidose metabólica do tipo acidose lática. Que é aquele tipo chamado, tipo B. Ah, mas esse é o tipo B. É, esse aqui é o tipo B. O tipo A é com hipóxia, né? O tipo B é sem hipóxia, viu? Então, identifica ele. Depois tu vai dar uma lida, né? Sem hipóxia. Sem hipoxemia é? É, sem hipóxia, específico. Com oxigenação normal, tá? Aí, professor, o hipotireoidismo parece ser muito metabólica, né? E é engraçado que é respiratório. Pois é, respiratório aqui, né, Sônia? Mas é isso aí mesmo, é respiratório. É. Tá ok, bora seguir aqui. Aí, eu peguei, fiz um resumo aqui, olha. Alcalose respiratória, causas e patogênios. Bora dar uma lida. Isso aqui eu peguei lá do livro, tá? Uhum. Com exceção da alcalose induzida por respirador, que é aquela situação que a pessoa tá entubada, aí se coloca muito oxigênio, né? De hiperventilação voluntária. A alcalose respiratória é sempre o resultado da estimulação do centro respiratório. As duas causas mais comuns de alcalose respiratórias, rapidinho, são a estimulação hipóxia do centro respiratório e a estimulação da via de receptores pulmonares, provocada por várias lesões pulmonares, como pneumonia, congestão pulmonar e embolismo pulmonar. A alcalose respiratória é comum na sepsis por bactérias grã negativas, envolvendo um mecanismo que permanece desconhecido. Estimulação da situação que você estimula, o centro respiratório, o paciente passa a hiperventilar. Hiperventilar, tem uma respiração rápida. E quando ele passa essa hiperventilação, ele entra a alcalose respiratória, tá? Tá ok. Tá. Aí tá aqui, aí essa tabela eu peguei lá, só pode ter uma ideia. A tabela 14.13, causas da alcalose respiratória. A gente coloca aqui, patologia intra pulmonar, pneumonia, fibrose pulmonar, congestão pulmonar, embolismo pulmonar. Poxemia. Poxemia, né? Lesão de sema nervos central. Sepsis por... Grãs negativas e alguns fármacos. Tá ok. Tá ok. Agora bora ver se dose é respiratória. Aí também traz uma doença. Aí tu vê aqui que a gente pega a questão exatamente de lá. Entendeu? Olha só. Doenças pulmonais. Doença pulmonar obstrutiva, doença pulmonar intestinal avançada, asma aguda. Lá ele colocou asma aguda, né? Lá na letra C, que estava asma aguda. Deformação torácica e obstrução das vias. Essa deformação do torácica ele colocou? Não, não colocou. Colocou, colocou. Na letra B ele colocou a deformação torácica. Doenças envolvendo o músculo e os nervos respiratórios, com miastemia grave, paralisia por hipocalemia, botulismo, esclerose lateral amiatrófica, síndrome de guia barreira, que já caiu várias vezes. Depressão do centro respiratório, intoxicação por barbitúricos, derrame e hipotiroidismo. Olha, o que é hipotiroidismo? O hipotiroidismo realmente é acidose respiratória porque eu acho que os hormônios, esses hormônios da tireóide, eles devem controlar, também eles influenciam o centro respiratório. Então é que tem que dar uma esquematizar isso aqui, dar uma olhida, pensar um pouco sobre cada um deles. Coloca, professor. Pode falar. Volta no outro quadro pra mim, rapidinho, do alcalose. É, esse aqui, alcalose. Tá. Só pra bater foto, depois eu vou anotar. Ah, tá bom. Tá, pode bater. É só essa da alcalose? Só essa imagem é, né? É, só essa. Tá. O outro, isso é o texto que eu peguei. Então, assim, aqui essas questões, elas mostram que essa parte também é importante, entendeu? É. Ela também é importante, também tá nas questões. Normalmente, quem não estuda, cara, quando vê uma questão dessa, não sabe nem pra onde vai. Então, é uma vantagem pra gente saber isso, cara. Vamos lá pra questão 31. 31 na página 13. Então, agora corrigir aqui. Que substância cuja determinação é útil no diagnóstico de fato agudo no miocárdio? É considerado um marcador cardíaco negativo por estar presente no músculo esquelético e ausente no músculo cardíaco. Resposta a letra A, né? A hidrase carbônica. É o único que tem essa característica, né? É o único. Aqui, eu preparei aqui também, alguma coisa sobre... Deixa eu ver aqui. Cadê que eu estou... Tá. O resto, todas elas não aumentam. A única que é marcador cardíaco negativo é essa questão, é a hidrase carbônica. Ela vai estar negativa no infarto agudo, entendeu? Ela não altera. Questão fácil pra gente... Ah, daqui... Aqui, olha aqui. Ele usa outro marcador aqui, que a gente não falou na aula. Bora dar uma lida aqui. Que é a glicogênio fosforilase. Então, bora ver o que é essa enzima aqui. A glicogênio fosforilase é uma enzima amplamente distribuída que catalisa a primeira etapa da glicogenólise. Trata-se de um dímero de subunidades idênticas, que possui três exoformas categorizadas. Nomeada segundo o tecido no qual elas têm maior expressão. Aí, tu tem a glicogênio fosforilase LL, que está no fígado. Eu aconselho você a anotar isso aqui, né? Antes de colocar no nosso caderninho. A glicogênio fosforilase MN, que está no músculo, e a glicogênio fosforilase BD, que está no cérebro. Então, ele acaba funcionando como um marcador de lesão. Ou do fígado, ou do músculo, ou do cérebro. Ele só coloca... Ele não diz... Na questão, ele não coloca o subtipo, né? Ele só coloca a glicogênio fosforilase. Pois é, no caso, no caso, o glicogênio fosforilase tem por fígado, tem por músculo e por cérebro. É isso? Que nem lá o... CK e MB. É, CK. Tem a CK, é igualzinho a CK. Só que a CK é músculo, cérebro e coração. Isso. Aqui é fígado e coloca músculo. Aí não especifica se é cardíaco. Imagina o cardíaco também, porque o cérebro. A GP, a glicogênio fosforilase BB, também se expressa no miocárdio. Ah, tá aqui a questão. Assim como os outros tecidos, mas não no músculo esquelético, o qual contém apenas a glicogênio fosforilase. M e M. Isso aqui é muito pouco utilizado, mas é como eu falei. E pega lá nesses aqui que estão pouco utilizados, como a lindrada carbônica 3. Glicogênio fosforilase e ninguém sabe isso aqui. O pessoal só tem estudou mesmo. Vocês sabendo aqui, todos esses marcadores, não vai errar a questão de infarto do miocárdio. Não vai errar, nunca mais. Agora eu vou fazer a questão... Também expressa no miocárdio, né? É, também expressa no miocárdio. Tá? Posso passar? Ah, tá. Também. Tá. Bora fazer a questão 34 agora? Tá. Vou dar 3 minutinhos, que essa questão é um pouquinho mais grande. Então, olha só. Os principais exames para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio são o eletrocardiograma e as determinações laboratoriais de marcadores cardíacos. Sobre os marcadores, é correto afirmar? Então, ok. A gente vai lá e marca o que é correto, né? Tem uma coisa falsa aí, só tem alguma coisa correta. Então, a gente vai procurar isso aqui. Essa é a questão 33, tá? Então, olha só. O exame laboratorial mais importante para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio é a dosagem troponina. Você é um marcador que aparece mais precocemente no soro. E aí? O que tu acha? Não. Acho que não. Quem é que aparece mais? Mioglobina. Mioglobina. É, entendeu? Então, isso aqui já é fato. Beleza. Por isso que tu tem que saber o momento que aparece, os picos, entendeu? Como botei lá. E é bom tu pegar lá do Henrique. Isso muda um pouquinho de nível para a lista. Tá. Letra B. Após um infarto do miocárdio, decorre um período de poucas horas, antes que a troponina seja detectada. E se o pico ocorre entre seis e oito horas. Falsa. 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 Marquei essa como correta. Onde é que tá errado isso? O pico dela é doze horas. Doze a dezoito horas. Então, tu vê que ele vai nos detalhes. É o pico. É. É o pico. É o pico. Eu anotei o negócio. Seis a oito horas, ela já altera. Mas o pico dela, aqui a palavra certa é pico. Ah. Não prestei atenção para o pico. É. O que eu anotei. Além desse valor de seis e oito horas, eu anotei o pico de doze a dezoito. É de doze a dezoito. Então, falsa também. Tá ok? Uhum. Então, tá. A dosagem de CKMB perdeu importância no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Pois, embora seja uma enzima específica do músculo cardíaco, falsa. Falso, é. Não é 100% específica. É o marcador que aparece mais tardiamente no sonho. Então, tá. Falsa. Não tem nada a ver. Letra D. Bora para a letra D. E que é o que mesmo? É verdadeira, né? Tudo é falso. É verdadeira. A mioglobina é o marcador que aparece na circulação logo após a troponina. E se eu pico, ocorre 24 horas. Falsa. Ela é o primeiro a aparecer, tá? Ela é primeira. Ela aparece antes da troponina. Isso. Antes da troponina. Foi isso que eu pensei também. É, então ela é falsa também antes. Falsa, mas antes. Aí só sobrou a letra E. Então, a letra E que é a correta. A mioglobina não é o marcador específico do coração. Eu ia marcar essa, mas eu não sabia se era o esquelético. Não sabia. É, ela tá em qualquer músculo, entendeu? Ela não é específica. Ela tá tanto no músculo cardíaco quanto no músculo esquelético. Letra E. O pior é que se tu for parar pra ver, é a mais simples, né? É. É a mais simples de todas as outras. Às vezes a gente tem que ler uma frase dessa aqui, pô, isso aqui é verdadeiro, cara. Digamos que tu não sabe a exótica. Então, professor, a que é específica, que é o marcador, no caso, é a... Troponina. Troponina, né? É, a troponina. Tá. Troponina. Bora fazer a questão 40. Deixa eu ver aqui o de... Vai. É engraçado, cara. 40. Ah, acidose. Questão 40. Deixa eu ver aqui. Página 16, questão 40. Vou dar dois minutinhos aqui. Então, questão 40. Aeronáutica 2018, bem recente, né? Normalidade do equilíbrio ácido básico corporal são sempre acompanhadas por alterações características nas concentrações plasmáticas de eletrodos. O distúrbio ácido básico, caracterizado pela redução na concentração célica de bicarbonato, causa um aumento primário na produção de ácidos, ou redução primária na expressão líquida de ácidos. É, peraí, porra. É, eu coloquei uma setinha para baixo. Ah, entendi. Para o bicarbonato. Então, olha só, o distúrbio ácido básico, bora ler daqui, que é aqui que está a questão. O distúrbio ácido básico, caracterizado pela redução da concentração célica de bicarbonato, causada por aumento primário, essa palavra aqui, viu, é? Aumento primário é aquele que acontece primeiro. Por aumento primário da produção de ácidos ou redução primária da excreção líquida de ácidos, é? Caramba, que questão difícil, hein? O que é que tu marcaste? Eu marquei acidose metabólica. Acertou, então. Ai, mentira, sério? É, letra A está aqui no cabarelo. É, mas eu achei difícil, cara, que... Quando eu fiz a primeira vez, eu achei tão fácil. Agora eu estou me rolando, né? Deixa eu dar uma olhada. É, eu achei bem... Eu achei difícil também, pessoal. Mas eu anotei, entendeu? Eu aumentei a setinha do ácido e diminuí a setinha do bicarbonato. Aí eu fiz todo aquele negócio que o senhor ensinou. Aí como eu não consegui fazer assim, aí eu joguei o macete, entendeu? Tem muito ácido, aí é uma acidose e a alcalose, a bicarbonato está baixo, então é uma acidose, eu pensei. Aqui é uma acidose, é uma acidose. Mas aqui, por exemplo, a gente ficaria entre respiratório e metabólico, né? Ele não fala em momento algum de pulmão, de respiração, de nada. Então, por que é metabólico? Mas ele fala de diminuição do bicarbonato. É, isso aí tem a ver com o metabólico. É metabólico, entendeu? Pois é. Então, por isso que a letra A está ok. Isso, uma diminuição metabólica. Mas se a pessoa não lê com atenção, ela erra isso daqui. É. Bora ver a próxima. Questão 43. Ah, não, está repetida, olha. Questão 43. Mesma questão. É a mesma? É a mesma. É. Bora para 45. Um minutinho, um minutinho. Pode fazer 45. Então, aeronáutica, né? O paciente está com suspeita de um quadro de estrofia muscular. Qual dessas enzimas normalmente terá uma elevação, caso confie nesta suspeita? A fosfatase alcalina é fígado. A fosfatase alcalina, ela é fígado, tá? Então, não é a fosfatase alcalina. Ela é fígado ou osso, ou algum problema no osso, ou placenta. A aspartato aminotransferase, a arte, ela é fígado também, então está fora. Fígado ou seria fígado ou coração, até mesmo cardíaco. Então, só sobrou a creatinoquinase. A creatinoquinase, ela é muscular. Então, a resposta é a creatinoquinase. Ah, a colinesterase, não sei se tu lembra dela. Ah, a fosfatase alcalina é osso, não é músculo, né? É. Essa é assim. A única que está aqui que a gente não estua é a colinesterase. Mas anota aí o que eu vou te falar sobre a colinesterase. Ela é usada como marcador, a colinesterase, de intoxicação por organofosforado. Usada como marcador? De intoxicação por organofosforado. Intoxicação. Intoxicação de quê? É, organofosforado ou agrotóxicos. Pode vir na questão agrotóxicos, entendeu? Organofosforado. Organofosforado. Tá. Na questão, a gente pode botar lá agrotóxicos. Aí, se tiver intoxicação, ela vai dar baixa. Vai dar baixa, né? É, vai dar baixa. Aí, aqui, a resposta é a letra B, creatinoquinase. E, professor, então, sempre que eu ver a creatinoquinase, eu tenho que pensar que ela é para o músculo, o cérebro ou o cardíaco? É. Essa aqui ainda especifica qual é, entendeu? Então, pode ser qualquer um dos tecidos. Você tá dizendo que é creatinoquinase, né? É, como se fosse a creatinoquinase total. Você não sabe, né? Mas, nesse caso, que ele falou de estrofia muscular, é muscular, é estrofia muscular. Marca lá. Tá ok? Isso é aspartano-aminostrante. Amino. É a arte. Essa aqui é a arte. É a arte. É a arte, né? Cirrose, quer dizer cirrose, né? É, problema hepático. Bem, a gente terminou aqui. Tá. Pathy. Tu viu que tem muita questão, a gente viu aqui também, que tem muita questão de infarto do miocárdio. É, professor. Fiquei surpreso com isso. É, cai muito. Não é difícil, entendeu? A gente tem que acertar essas aí. Cai muito em qualquer concurso. Qualquer prefeitura. É. Qualquer prefeitura mesmo tem infarto. Tem que acertar essas, porque elas não são tão difíceis. É. Sabendo esses marcadores. Olha, tu sabendo o que te deu na aula, lendo o capítulo lá, resolvendo essas questões, tu não vai errar mais nenhum. É, deixa pra você. Tá aqui, então. Tá aqui. Tá aqui.